Oiê, tudo bem? Bora de decoração de bolanque comigo? Hoje eu trago três decorações de bolo que ficou muito linda. Essa primeira é de dois andares, que ficou muito linda, que é do bolo fofo. E depois vocês vão ver mais duas decorações aí. Enquanto eu vou fazendo essa decoração de bolo, eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo. No começo do meu trabalho, assim quando eu comecei na confeitaria. Eu comecei a gravar esse vídeo do bolo de dois andares e lembrei disso que tinha acontecido comigo. Já aconteceu várias coisas, né? Porque quando eu comecei na confeitaria, eu não fiz curso, porque eu não tinha condições de fazer curso. Não tinha dinheiro pra fazer curso. Então eu comecei na cara e na coragem. Aí primeiro eu fazia ovo de páscoa e depois eu comecei a fazer os bolos, né? Porque eu fazia pra casa, tipo, pro aniversário das minhas sobrinhas, aniversário do meu filho. Mas pra vender assim pra fora eu não fazia, né? Só que aí o pessoal começou a perguntar, a pedir, comia os convidados que comiam na casa da minha mãe. Que no caso era aniversário da minha sobrinha ou do meu filho, alguma coisa assim. Os convidados perguntavam, né? Se eu fazia pra fora e tal. E aí eu decidi começar a trabalhar com bolo. Na época eu tava desempregada, não tava trabalhando com nada, né? Tipo, registrado, nada disso. Então eu falei, ah, vou entrar nessa área, quem sabe, né? Se der certo, tá bom. Se não der, tudo bem. Eu volto a trabalhar em empresas e pronto. E aí fui lá e comecei. Na época que comecei, eu comecei com bolo de pote. Depois logo em seguida eu fui pro... Comecei a ter encomenda de bolos normais, né? De um quilo, dois quilos e bolos de andares. E aí eu fui encarando tudo. O pessoal pedia um bolo de andar pra mim. Eu encarava. Eu ia lá, começava a pesquisar, procurar muitos vídeos, comentários, como que fazia. Tudo certinho. E fui fazendo. Aí eu já tinha feito uns dois bolos de andares. Três. Eu já tinha feito três bolos de andares. Eu fiz uma festa de 15 anos. Um bolo de festa de 15 anos com docinho e tudo. Tinha feito também. E aí ficou a coisa mais linda, que foi o meu primeiro. Eu fiquei com muito medo, mas graças a Deus deu tudo certo. O segundo foi um noivado. E o terceiro tinha sido um aniversário normal, só que a menina queria de dois andares. Aí tudo bem. Aí eu pedi... Teve uma cliente que pediu, né? Uma conhecida que pediu um bolo de dois andares pra mim. Aí eu mostrei as fotos pra ela dos bolos que eu já tinha feito. Na época eu fazia junto com a minha irmã, né? No começo da minha confeitaria, do meu trabalho, eu fazia a massa e o recheio, fazia as decorações. E a minha irmã fazia... Não. Eu fazia a massa e o recheio e a minha irmã fazia as decorações do bolo, né? E aí a gente tinha essa parceria, mas aí depois como ela trabalhava fora e eu não, e a gente mora um pouquinho longe, então ficava complicado pra mim ficar levando o bolo pra ela. Ela vinha na minha casa e eu continuei trabalhando sozinha. E ela foi... Ela ficou fazendo... Continuou trabalhando num emprego registrado dela, né? Porque no começo não é fácil, no começo não dá muito dinheiro, no começo a gente não conseguia muita coisa. Então, pra ela compensava mais continuar trabalhando, registrado onde ela tava. E eu como tava desempregada, então pra mim valia mais a pena ficar trabalhando em casa, né? Fazendo um bolo, porque querendo ou não o que eu ganhava já era alguma coisinha. Pra comprar alguma coisa pra casa, pro meu filho, ajudar meu esposo. Então, eu decidi fazer assim. E aí, eu peguei essa encomenda de bolo de dois andares e mostrei pra ela, ó, eu trabalho dessa forma. Os bolos não estão ficando 100% perfeitos ainda, porque eu comecei agora. Mas eu vou tentar fazer da melhor forma possível pra você e tal. Eu expliquei pra ela tudo direitinho. Sempre gostei de ser bem clara com meus clientes. Aí ela falou assim pra mim, Luísa, eu queria um bolo de doce de leite com ameixa. Porque eu comi no meu casamento, eu gostei muito, não sei o que, não sei o que. E só que fazia muitos anos que ela tinha casado já, né? E aí, ela queria ser... Eu falei pra ela, tudo bem. Hoje em dia, os que mais saem é brigadeiro, leite ninho. Esses recheios mais, assim, tradicionais, né? O de doce de leite já era um recheio bem antigo. Então, não tinha muita gente que pedia. Já tinha feito vários bolos, assim. Mais bolos de um quilo, dois quilos no máximo. Porque a cliente gostava daquele sabor. Não pra fazer uma festa grande, sabe? Pra bolo de mês-versário. Essas coisas, na época, já tinha alguns mês-versários. Então, tinha cliente que pedia. Ela pedia todos os meses. Aí, em um mês, ela pedia de doce de leite com ameixa, doce de leite com abacaxi. Porque ela gostava daquele sabor. Mas pra ela comer mesmo. Não pra fazer uma festa grande, né? E aí, eu expliquei isso aí tudinho pra ela. Só que aí ela falou, não, que eu quero esse sabor, que é muito gostoso, que não sei o quê. Eu falei, tudo bem, eu faço. Eu faço ele de tal forma. Expliquei pra ela qual o doce de leite que eu usava. Como que eu usava. Como que eu fazia ameixa. Expliquei tudo. Deixei tudo bem claro. Eu gosto de trabalhar com os clientes deixando tudo bem claro. Aí, chegou no dia, fiz um dia antes, fiz a massa, fiz o recheio. Aí, no outro dia, no dia da decoração, fiz a decoração e fui levar pra ela. Realmente, o bolo não ficou lindo, maravilhoso. Não ficou 100%. Porque eu tava no começo. Mas daí, eu já tinha deixado claro pra ela que não ia ficar 100%. Não ia ficar lindo, maravilhoso, né? Eu vejo hoje em dia os bolos que eu faço hoje e os bolos que eu fazia antes. É muita diferença. Mas só que eu mostrei foto. Eu mostrei tudo pra ela. Do meu trabalho em si. Pra ela não ficar enganada, entendeu? Então, eu fiquei tranquila. Aí, fiz o bolo, fiz a massa, fiz o recheio. Tudo bonitinho. Entreguei pra ela. Depois, ela veio na minha casa. Depois que passou a festa, falou pra mim que todos os convidados tinham amado. O bolo tinha amado a decoração. Que ela tinha gostado muito. E tudo bem. Aí, eu falei. Ai, que bom, né? Graças a Deus, todo mundo gostou. E pronto. Aí, quando foi com os dois dias depois, eu fiquei sabendo que ela tava falando mal de mim. Que ela tava falando que tinha odiado a decoração do bolo. Que o bolo não tava gostoso. Que os convidados não tinham gostado do sabor do bolo. E sabe? Falando um monte de coisa. Aí, eu falei. Ai, eu não acredito. Porque ela veio na minha casa. Olhou na minha cara e falou que tinha amado o bolo. E aí, depois ela vem e faz uma coisa dessa. Por que que ela não falou diretamente pra mim? Ó, Luísa, eu não gostei. Os convidados não gostam muito do recheio. Ah, eu ia falar pra ela. Ó, eu expliquei pra você antes. Porque eu já tinha falado pra ela antes dela comprar e fechar aquele sabor. Que era um sabor mais antigo. Eu já tinha explicado isso aí pra ela. Que não era todo mundo que gostava. Que era melhor ela pegar um de brigadeiro. Ainda dei a ideia de ela falar. Eu falei assim, ó. Como são dois andares, pega um andar de um sabor tradicional. E o outro andar, você pega desse daí. Que aí, tipo assim, fica mais pra você comer. Só que ela não quis. Ela falou que não. Porque queria um sabor só. Porque depois os convidados iam querer os dois sabores. Não sei o que, não sei o que. E até briga com os convidados. Então, ela não quis. Então, foi uma escolha dela. Não, não tive nada a ver com isso. Né? Eu fiz o sabor que ela pediu. Né? E doce de leite é uma coisa simples. Não tem muito, assim, de falar que errou a mão. Sabe? Aí, e tanto que eu nem faço doce de leite como brigadeiro. Igual algumas pessoas fazem. Eu faço diferente. E aí, eu mandei um áudio pra ela. E falei bem assim pra ela. Não briguei. Não, assim, só respondi a altura dela. Não xinguei. E não falei palavra. Eu não fiz nada disso. Eu só falei assim pra ela. Olha, fulana. Eu fiquei sabendo que você tá falando mal do meu bolo aí pra várias pessoas. Mas eu também fiquei sabendo que você não tá falando mal só do meu bolo. Que você reclamou de tudo. Você reclamou da decoração. Você reclamou dos salgados. Você se reclamou da moça que levou os brinquedos. Você reclamou de tudo. Então, eu acho que o problema não tá na gente que foi fornecedor. Que foi os seus fornecedores que levou as coisas pra sua festa. Eu acho que o problema tá em você. Então, você tem que se autoanalisar e ver o que você tá fazendo. Porque se você só não tivesse gostado do meu bolo, era uma coisa. Agora, você não ter gostado nada de nada, sabe? De todo mundo que foi levar as coisas pra você, você não gostou de nada. Então, eu acho que o problema tá em você. Então, a partir de hoje, eu não faço mais bolo pra você. E acaba por aqui. Porque se você tivesse chegado na minha casa, igual você veio naquele dia. E falado pra mim que você não tinha gostado. Eu teria tentado entender da forma que você não gostou. E tá tudo bem. Porque você não é obrigada a gostar do que eu faço. E é normal, às vezes, a pessoa não gostar do seu trabalho. Não gostar de alguma coisa, tá tudo bem. Só que o problema é que você veio na minha casa falando que amou. E depois saiu falando mal de mim pra outras pessoas. Então, a partir de agora, eu não faço mais bolo pra você. E você segue sua vida que eu sigo a minha. E acabou. Aí, pronto. Bloqueei ela. E até hoje, eu não atendo mais. Então, foi isso. Se fosse vocês, o que vocês fazeriam? Contem aí pra mim. Se fosse com vocês, o que vocês iam fazer? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. E deixar a sua opinião aí. O que vocês iam fazer se isso tivesse acontecido com vocês. Até a próxima. Tchau.